Essa é uma tia que é o meu pinto banana Pinto banana que jorra naquela junta A Julia mesmo que se perdeu esse ninho Desculpa, maninho, só que foi o destino O mesmo destino que vai te levar pro céu Aparentemente a Julia não é mais fiel E ela chata Chata pra caralho até parece a Rapunzel Palma de que mede o cabelo da Rapunzel Raba tão branca que até merece o toféu Essa é essa tia que é o meu pinto banana Pinto banana que jorra naquela junta A Julia mesmo que se perdeu esse ninho Desculpa, maninho, só que foi o destino O mesmo destino que vai te levar pro céu Aparentemente a Julia não é mais fiel E ela chata Chata pra caralho até parece a... A Julia mesmo que se perdeu esse ninho